Eu tô sendo atacado por um Latenin Venatrix aqui, ele tá meio bolado. Ó, saiu correndo ali, ó. Manda ameaça pra ele. Ih, tá voltando. Ó, tá bravo. Toma, acertei. Rabada nele. Eu ainda, infelizmente, não sou um para completamente adulto, mas estamos evoluindo. Ele foi embora. Ih, rapaz, ele foi lá chamar alguns dinossauros gigantes. Ó, vou dar a volta por aqui. Vou sair correndo, vamos deixar ele pra trás. Acabei chegando agora aqui no centro da ilha, tentando encontrar algum herbívoro. Porque parasauro eu acho meio difícil. Estamos na beira da extinção. Eu já tô na fase adulta, o que é muito bom. Assim a gente pode aguentar alguns ataques a mais. Tô indo aqui bem na manha. Acabei não tendo grandes dificuldades no meio do caminho. E vamos seguindo a vida. Olha o que que surgiu aqui. Temos um Atenivenatrix. E já deu um grito pra mim. Na verdade, eu acho que ele tá chamando a galera. Eu vou sair aqui na manha, mandar ameaça pra ele. E ele mandou ameaça pra mim. O Alé. Ó que eu te ataco, cara. Ó a mordida aqui, ó. Tá, ele dormiu. Beleza. Vamos deixar ele ali. Vou dando essa rézinha aqui pra mostrar que eu tô atento. E agora a gente segue pra cá. Infelizmente, eu acabei correndo aqui pra tentar chegar um pouco mais rápido no lago. Só que, infelizmente, isso custou a minha estamina. Então, vou ter que ficar atento, né? Porque se eu for atacado, o bom seria a gente tá completamente carregado. Descansado. Tá. Esse lugar aqui é meio perigoso. Mas é o que temos. De repente, a gente pode encontrar alguma coisa interessante. E algo interessante, eu quero dizer, outros herbívoros. Observando aqui atentamente até a... Eita, moça! Ó! Qual é? Sai pra lá! Aí, ó. Toma! Do nada! O Latenivenatrix tentou saltar em mim, velho. Que isso? Ele tá por aqui, ó. Tá, eu vou ficar bem na beirada, porque se ele errar o pulo, ele cai dentro da água. Aqui, ó. Toma! Acertei a mordida nele. Aí! Já era! Acertei! Ah, volta aqui! Ah, ele ficou preso! Ah, quase, galera! Nossa! Tá, ele foi pra lá. O bom é que a gente conseguiu acertar ele, então, já mandamos a nossa mensagem. O recado está dado. Ele sabe que a gente é perigoso. Tá, eu vou ficar bem aqui, ó, agora. Peraí, bem na beiradinha. Beleza. Aqui estamos. Observando aqui ao redor. Ó, ele tá passando ali. Mais um Latenivenatrix que está incomodando. Normal, né? Normal. Eles querem nos pegar. O bom é que, pelo que parece, ele tá sozinho. Então, isso é interessante pra gente. Dá pra sobreviver. Eu vou seguindo aqui. Acho que ele foi embora agora. Acabei de escutar um herbívoro aqui na frente. Eita! Olha lá, temos um sarco. Ó! Do nada eu loto em Latenivenatrix aqui, ó. Tu tá aqui, menor! Tu tá aqui de novo, menor! Sai pra lá, bicho! Ó, que eu vou te acertar, cara. Nossa, ele tá... Ele tentou... Ele tá tentando pular em mim, galera. Olha só. Tá girando aqui. Toma. Aí, dei um chute nele. Só que errei. Tá, dei uma rabada. Tá, ele tá... Ele tá vindo, ele tá vindo. Quase, galera. Toma. Acertei a mordida nele. É só uma mordida pra... Né? Dar aquele... Aquele recado. Chegou do nada o Quentrossauro aqui. Eita, deu rabada nele. O Quentrossauro filhote, velho. Começou a atacar. Vou dar uma mordida. Mais uma beliscada. Ai! Tentei dar uma rabada, não consegui. Ele tá tentando grudar na gente, galera. Ó! Cuidado! O problema é que... Eu mordo ele e o cara parece que tá intacto. Cadê o Quentrossauro? Correu pra lá agora. Tá, o Sarco tá lá ainda na água? É, pelo que parece tá. Acho que eu vou deixar ele pular. Pula aí, então. Já que tu quer. Total, né? Eu sou um... Parasauro adulto? Isso aí é um mísero latte? Tá tentando pular. O cara não tá conseguindo, velho. Ele tá tomando impulso ali, eu acho. Ó, se preparou já. Se sacudiu. Deu ali um agachamento. Foi embora. Tá bom, né? Mandei aqui um sacode pra ele. Tá, eu estou tomando água aqui. Até agora parece que tá normal. De boas. Não tem nada na água. Opa! Eu vi alguma coisa aqui, ó. Ih, o Sarco tá se aproximando. Olha só o Sarco. Nossa, maluco. Veio reto na gente. Já derrabada nele. Beleza? Vamos correr, vamos correr. Vamos embora. Aí, ele voltou pra água. Qual é, bicho? Aqui é amizade pra ti, ó. Ih, tá brabo. Então toma. Ó, o Atendidatrix vindo. Pulou nele. Tá mordendo. Nossa, velho. Olha ali. O cara virou nosso aliado. Tá indo pra cima dele. Tá caçando. O Sarco não tá conseguindo mordê-lo. Ó, pulou ali. Ih, cuidado. Não chegou muito perto da água. Ó, chegou o Kentro agora. É loucura. Loucura generalizada. O Sarco tá tentando pegar ali o Atendidatrix, mas ele tá colado. Enquanto isso, vou sentar aqui, né? Descansar um pouco. Aproveitar. Enquanto eles estão correndo um atrás do outro. Será que a batalha terminou? Será que o Sarco se sobressaiu? Tô vendo aqui que parece que tá tomando uma costa do Atendidatrix. Ih, botou pra correr. Eita. Até o Kentro tá vivo. Tá todo mundo vivo. Uh, qual pegou? Nossa, passou muito perto. Opa. Saltou. Ó, ele grudado ali, ó. Se grudou. Não, foi pra água. Já era. Vai pegar. Não, pegou ele. Caraca. Sai pra lá, bicho. Aí, ó. Salvei. Pronto. Dívida paga. Salvei o Atendidatrix. Vocês viram que ele saltou ali, grudou no Sarco? Hahaha. Muito maneiro, velho. Muito maneiro. E o Atendidatrix foi pra cima do Sarco de novo. Olha lá ele, ó. Ih, tá mordendo. Eu acho que dessa vez ele não vai saltar. Porque ele sabe que o Sarco vai pra água, né? Então fica complicado pra ele. Tá, ele conseguiu lá sair. E o Kentrossauro tá em volta. Parece um Kentrossauro carnívoro até. Nossa, quase pegou. Eliminou. Não acredito. F pro nosso Atendidatrix. Que no início foi inimigo. Depois virou amigo. F. Grande guerreiro. Não sei porque ele voltou lá pra atacar o Sarco, né? Mas beleza. E é com essa épica jornada que iremos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se divertido, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar aquele sininho bolado. E também, principalmente caso você queira ser membro do canal. Acessar aí os links da descrição ou do tópico fixo. Beleza? Valeu a todos. Até mais. Tchau. Fuuuui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho